Ó Tato de maluqueiro, de corrente, dedeira e kit da ciclone Chamei os verdadeiros e partimos pro jet, mas vamos pra longe Problema não é dinheiro, se antes era pouco agora tem de monte Atacamos o puteiro, acordando outro dia em Belo Horizonte Com uma puta do lado, que mentia pra mim dizendo que me amava Mal com tudo vigário, mas hoje eu não caio nessa sua lábia Ou melhor pelo contrário, hoje é você que sai da ferrada Não sou emocionado, nós agindo correto, no certo e na calma E ela logo repara e comenta com as suas amigas Eu que hoje tá na bala, e não tenta, porque sempre foi time Mas a noite chegou, e hoje ela se solta E logo me ligou, amor hoje nós goza Pode ficar à vontade, vamos ali na cozinha Depois tem até massagem, hoje você é só minha Dei um rolê de nave, na quebrada todinha Era um domingo à tarde, e aí de nós tava como? Tato de maloqueiro, de corrente, dedeiro e kit da ciclone Chamei os verdadeiros, e partimos pro jet, mas vamos pra longe Problema não é dinheiro, se antes era pouco, agora tem de monte Atacamos o puteiro, acordei no outro dia em Belo Horizonte Tato de maloqueiro, de corrente, dedeiro e kit da ciclone Chamei os verdadeiros, e partimos pro jet, mas vamos pra longe Problema não é dinheiro, se antes era pouco, agora tem de monte Atacamos o puteiro, acordei no outro dia em Belo Horizonte Atacamos o puteiro, acordei no outro dia em Belo Horizonte Tato de maloqueiro, de corrente, dedeiro e kit da ciclone Chamei os verdadeiros, e partimos pro jet, mas vamos pra longe Problema não é dinheiro, se antes era pouco, agora tem de monte Problema não é dinheiro, se antes era pouco, agora tem de monte